Opa galera, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso episódio, Kika Episódio Errou! E sejam bem-vindos aqui a mais um Detonado no canal Ruindo Play de Pokémon Red Gold E você que está aqui pela primeira vez, você pesquisou como capturar o Lugia É, aqui em Pokémon Red Gold, como capturar o Lugia no Rio do Play Sem problemas, eu vou mostrar para vocês Primeiro você vai até aqui Na cidade de Pilten Se você já estiver me acompanhando, você vai na cidade de Pilten Mas se você chegou pela primeira vez, eu vou mostrar como chegar fazendo o caminho Beleza galera, se você chegou em Jotô Você com certeza vai chegar aqui na cidade de Vermilho Mas para capturar o Lugia, você precisa chegar até Até a cidade de Pilten, lá do Brock Como eu vou fazer isso? Porque tem um Snorlax tampando o caminho aqui Aqui no izinho, eu mostro para você como tirar o Snorlax do caminho Vá nesse vídeo, acompanhe parte por parte Quando você tirar o Snorlax daqui, do caminho Você volta para esse vídeo aqui Sem o Snorlax no caminho, você entra na Caverna do Diglett Punha Repelente, porque ninguém merece Pokémon Selvagem toda hora está aparecendo Beleza, vamos lá Vou pegar a bicicleta, porque eu quero chegar mais rápido Beleza, chegamos aqui Vamos para cá Feito isso, você vai ter que Você tem que ter um Pokémon que use o corte Eu não peguei nenhum, então eu vou voar direto para o centro Pokémon E eu vou parar aqui de volta do outro lado Não esqueça de trazer um Pokémon que tenha o cortar Beleza galera Eu estou aqui já do outro lado, porque eu não tinha o cortar Eu fui voando logo Mas se você tiver o cortar, aproveite e faça isso que eu fiz Feito isso, estando aqui do outro lado Já você vem para cá, para a cidade de Pilten Ai sai daí velho Você vem aqui, nesse lugar e você vai encontrar um velhinho olhando para o nada Fale com ele Oh, você veio de Jotô Sim Me traz muitas lembranças Quando era jovem, foi a Jotô para treinar Você parece muito a mim, quando eu tinha a sua idade Eu gostaria de ter dado este item que encontrei, Jotô O Nildo ganhou a asa prateada O Nildo colocou a asa prateada no bolso, item chave Beleza, com a asa prateada, agora você volta lá para Volta lá para Jotô Você vem para cá, voando para cá Para a Estrada da Vitória E da Estrada da Vitória, quando você estiver aqui Aí você voa para cá Para a Cidade de Oliva Vou ir para cá para Oliva Ou para cá para Orquídea Eu vou voar para a Cidade de Oliva Aqui, ó Aqui que é Oliva Vou voar para cá para a Cidade de Oliva Mas você voa e para onde você quiser É um dos dois lugares, dá para fazer o que eu quero fazer Beleza, galera Eu já comprei repelente Agora temos que ir Temos que pegar essa Luga Deixa eu colocar o repelente aqui Para a gente não ficar encontrando Pokémon Selvagem Temos bastante repelente Acho que vai dar para o gasto Deixa eu ver Tem essa ilha aqui Essa aqui é a Ilha A A Ilha B fica bem do lado da Ilha A A gente tem que pegar a Ilha B Não é a Ilha A A Ilha B é essa aqui A gente vem por aqui Mostrar o caminho certinho para vocês Chegando aqui na Ilha B, galera Você vai atravessar aqui de boa Caramba, mas eu atravessei errado Beleza, agora sim Vamos atravessar certo Atravessei errado daquela hora Beleza Atravessando a Ilha B Você vem para cá Beleza Vamos pular para cá E vamos entrar na Ilha B Ela é escura E eu não trouxe meu Pokémon Que tem o Flash Que beleza, né? Mas tudo bem Vamos assim mesmo O repelente deixou de fazer efeito Não esqueça de trazer um Pokémon Que saiba o Iluminar Eu acabei esquecendo, mas Está de boa Você pula para esse lado daqui Entra nessa escada aqui Eu vou mostrar aqui Na tela Para você Vou mostrar aqui na tela O desenho Para você saber O que você tem que fazer Beleza, galera Entrando aqui na Ilha Você pode ver Que a gente entrou Esse aqui é o desenho Dessa Ilha Você não consegue ver Porque está escuro, né? A caverna para você aí Então você não consegue ver o caminho Eu estou mostrando aqui Para vocês o caminho Você entra aqui pelo lado Deixa eu mostrar aqui para vocês Você entra aqui, ó Por esse lado Você vai entrar Como eu entrei E vem Você vem por esse lado daqui, ó Você pula Vai E desce Essa escada aqui É porque eu estou sem luzes mesmo Para mostrar para vocês de fato Qual é o caminho Mas eu estou mostrando aqui para você Você desce essa escada aqui Vamos continuar o nosso caminho Beleza Continuando o nosso caminho Agora vamos descer para cá Aqui onde eu falei para você descer Aqui ainda é escuro, galera Então Eu vou mostrar de novo para vocês O caminho que você deve fazer Beleza, galera Você vai varar aqui, ó Descendo aquela escada Você vai Estar aqui Aí você vem por aqui Bonitinho Vem, vem Passa por aqui Vem vindo Tá vendo o caminho Que eu fiz? E você vai descer nessa escada aqui H E vamos fazer o caminho Agora lá Vem, Nabi Pega esse caminho todinho E desce na escada Lembrando que eu só estou mostrando assim Ilustração Porque eu não trouxe um Pokémon Que tenha luzes Para vocês verem direito o caminho Cheguei aqui Agora não está mais escuro Está de boas Vamos pegar esse item aqui Maxi Revive Beleza Vindo para cá, galera Você vai ter esse carinho aqui Você fala com ele Isso é É Você encontrou Pode passar por aqui Agora ele deixa a gente passar, né Descendo aqui Você vem para cá Que você vai encontrar Um doce raro Bom, né Feito isso, galera Agora vamos descer 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 Beleza Chegando aqui Olha quem vai estar aqui Olha quem vai estar aqui O Lugia 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 Grande Lugia vai estar aqui E agora podemos enfrentá-lo Não se esqueça de salvar o seu jogo Eu perdi o último lendário O Ruhu Porque eu não salvei o jogo Agora eu vou salvar Beleza Jogo salvo Agora vamos tentar capturar Essa delícia Vamos logo jogar nele Uma rápida Uma bola veloz Vamos ver se a gente tem sorte De ele ficar Só que não, né Aguenta Aguentou Tá doido, cara Bate nele lá Vamos dar uns Baques nele Legal Filho da mãe Se matou Tá Ele se matou Porque eu não consegui capturar Vamos tentar de novo Beleza Ele está aqui de novo Vou tentar de novo Faça isso Consegui com a Peso Ball Galera Olha Se você está usando a outra bola Não está conseguindo Vai trocando de pokebola Porque parece que funciona Se você não consegue com uma Você tenta com outra Aí parece que balança A pokebola Não sei Se tem alguma coisa a ver Mas funcionou pra mim Foi trocando de pokebola E funcionou Finalmente captura esse bicho E é isso, galera Espero que tenham gostado Do detonado Se eu ajudei você Não esqueça de dar o like Comentar E dizer hashtag Obrigado pela ajuda Aí eu vou saber Que meus detonados Estão te ajudando Beleza Se não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho da notificação E você não vai perder Nem o vídeo Que a gente trazer aqui Para vocês Então é isso, galera Fique com Deus E até Um Próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti